O bicentenário do nascimento de Marx a gente achou por bem celebrar por todos os impactos históricos que o pensamento dele teve e sobretudo os impactos que teve aqui nessa fronteira. Então não é um evento simplesmente para relembrar o Karl Marx, mas é fazer um balanço da sua filosofia, ver como que ela repercutiu na história e como é que ela incindiu nesse local. Nesse local onde nós tivemos um movimento operário muito forte desde 1917 com os frigoríficos, as primeiras greves do Brasil foram aqui em Santana do Livramento, as primeiras greves do Uruguai também foram aqui de perto, de Minas e Corrales. Então é resgatar toda essa história da criação do Partido Comunista Brasileiro que também nasce a partir daqui, o assassinato dos comunistas no Parque Internacional na década de 50 e as diversas repercussões do pensamento do Marx sobre a ecologia, sobre a educação, sobre a sociedade como um todo. Então é uma programação intensa, começa agora nesse sábado, dia 28 de abril, às 19 horas aqui no IFSU, em que nós vamos discutir as mulheres na esquerda e ela se prolonga durante toda a semana com atividades de manhã, de tarde, de noite e encerra no dia 5 de maio no Parque Internacional, a partir das 15 horas em que a gente vai ter uma mateada, um momento de música, de produção artística, de ouvir presos da ditadura, torturados, perseguidos pela ditadura e também um candome. E nesse meio tempo, a gente vai ter uma série de atividades que quem quiser mais informações sobre isso, lá na página do Facebook Nas Fronteiras de Marques, ou Em Las Fronteiras de Marques, a comunidade tem um nome binacional, vai poder conferir toda a programação do evento. Qual foi o maior aporte de Carlos Marx? Que foi, em realidade, polifacético? Qual foi o maior aporte à humanidade? O maior aporte de Marx e a sua atualidade é que ele é um pensador que analisou o capitalismo e nós ainda estamos sobre o capitalismo, um capitalismo que está em crise. Então, para entender o mundo que a gente vive, é impossível entender sem passar por Marx. Até os seus críticos reconhecem isso. Marx é um clássico do pensamento da humanidade, um clássico moderno, que nasceu no dia 5 de maio de 1818 e que continua atualíssimo, porque ainda estamos sobre a égide do capital e um capital que está em crise. A crise de 2008, por exemplo, aumentou a venda do livro do Marx, o principal livro do Marx chamado O Capital, aumentou 100% a venda do livro do Marx, porque as pessoas, para entender a atual crise econômica, retornam a esse clássico do pensamento. Errol Burdug Errol Burdug Transcrição Obrigado.